A bancada Fretilin considera que o governo falha, cumpre o compromisso político com o abadio povo de Amores. E a abertura do debate proposta do Orçamento Geral do Estado, que tem no Rio de Janeiro, recentemente, a bancada Fretilin lhe disse a declaração política. A tóia crítica que o governo se acomete e que tem no Rio de Janeiro, recentemente, e a declaração política que a bancada Fretilin considera que o governo falha, que o governo falha, cumpre o compromisso político com o abadio povo de Amores, cria emprego permanente no digno da jovem Sira, que a educação não falha a solução do problema Sira e Rai Laran. Falha a tóia a educação do povo que é que não é Sira, falha a tóia a forneça a imunidade suficiente para o hospital Sira, não resolve a tóia o hospital Sira e a Rai Laran. Não falha a tóia a solução do problema Sira e Rote no setor saúde. Falha a tóia a evita favoritismo, manipulação na corrupção e no setor administração pública, na infraestrutura durante 2023, no 2024, Niam. Falha a tóia a forneça a IHAN barato para o povo. A nessa saída, a matura e o relatório, o C Integrated Food Security, Cataque, o C Novembro de 2023, no setembro de 2024, a população Timor-Leste, 27% com 364 mil, mas enfrenta menos a IHAN, nota que o preço da IHAN aumenta. Não falha a tóia, se luta. A IHAN aumenta a qualidade de execução. A 9º governo ignora a pior luta que reconhece a falhança e a Rai Larané. Não só falha a culpa do 8º governo. A 8º governo falha na própria incapacidade de solução para o problema. A nessa saída, Sr. Primeiro-Ministro Rasek, a tóia saiba público, cata que na 2025, o governo foi na alolos. Tamba na 2024, se hediá, no halo auditoria para oitavo governo. O張mo, a tóia saída, primeiro ministro, o governo foi na na guzman gar TETEN, a tóia que o governo foi na alolos. O governo foi na alolos. O de hadia, no a tóia que o governo foi na alolos. O governo foi na alolos. a transparência e responsabilidade que o povo tem que gerar o dia. a transparência e responsabilidade a transparência e responsabilidade